Então, trazendo mais um convidado com vocês, as garçonetes! Boa noite, família! Bora com as garçonetes, vamos lá! De volta a esse palco maravilhoso! Bem obrigado, produções! Vamos lá! Que brilhante! Cheio! Sucesso no nosso serenco! Olha que a barra tá bombando e os meninos tão tomando Contina de limão, uísque 12 anos A barra tá legal, é mulherada de montão Dançando as garçonetes, põe o som no paredão A barra tá bombando e os meninos tão tomando Contina de limão, uísque 12 anos A barra tá legal, é mulherada de montão Dançando as garçonetes, põe o som no paredão Olha que a banda foca e volta pra descer Aumenta o volume e a galera grita A banda foca e volta pra gerar Levanta o porta-malo e deixa o pangadão rolar A banda foca e volta pra descer Aumenta o volume e a galera grita A banda foca e volta pra gerar Levanta o porta-malo e deixa o pangadão rolar Sucesso que dá nosso CD, viu? Acessa lá! E volta embaixo Olha essa barra da bomba E os meninos tão tomando Contina de limão, uísque 12 anos A barra tá legal, é mulherada de montão Dançando as garçonetes, põe o som no paredão A barra tá bombando E os meninos tão tomando Contina de limão, uísque 12 anos A barra tá legal, é mulherada de montão Dançando as garçonetes, põe o som no paredão Olha que a banda foca e volta pra descer Aumenta o volume e a galera grita A banda foca e volta pra gerar Levanta o porta-malo e deixa o pangadão rolar A banda foca e volta pra descer Aumenta o volume e a galera grita A banda foca e volta pra gerar Levanta o porta-malo e deixa o pangadão rolar A banda foca e volta pra gerar Daiane Oliveira Caçotec sua bocha A banda foca e volta pra gerar E o nome dela é Lidia Oliveira Coragem mais sucesso ainda é linda Eu soube Hello, my baby Tô ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois te embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Uma redonda para a gente namorar Porque essa noite vai ser nossa Sim, mas se vê Me leve pra dançar Me chame pra namorar Só coge o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Só coge o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Só coge o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Serei o meu corpo saliente Eu soube Já sonete do Abanxa kita Eu soube Antony Chioga Tem nome da átua Elek Eu soube Eu soube E eu soube Tô ligando para poder convidada Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois te embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Vamos arredonda para a gente namorar Porque essa noite vai ser nossa Sim, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Aquele cheiro Gassonetes 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 Das rochopilmo Botei a velha roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda E na boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A paz que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A paz que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto O nome dela existe aqui, é Só eu menina Ó, feliz A galerinha não fez aquele cheiro, menino Você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas teu coração me virou por cima Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular Abate que eu peço aquele vinho do bom Atrasa não merece tirar seu ador Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular Abate que eu peço aquele vinho do bom Atrasa não merece tirar seu ador Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Ei, rapazão Yes! Beijo Vem, minha menina Hoje mais sucesso em nome de reproduções Da sonete Que volta a ser tênis Essa galera maravilhosa Vem com quem é senhor Quem me vê dançando assim Mostra a frente e gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mostra a frente e gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Caraca, mas na volta que o mundo dá Caraca, mas na volta que o mundo dá Já falei pra geral que a gente deve Nosso sentimento é louco, é Cê fez o jogo Mas você ainda sobreviveu em minha mente Por isso gostei um quanto de chão E o dedo é gentil Pra dedetizar você prazer Quem me vê dançando assim Mostra a frente e gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente e gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Ode, hein? Assuntem de zumba, roxa! Tá vendo aí? Eu sei te avisar O mundo dirá Palmas pra roupas que o mundo dá Palmas pra roupas que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo Você veio e sujou Mas você ainda sofreu viver minha mente Por isso comprei um fango de jovem um detergente E pra detergente só você pra sempre Quem me der mãozinha assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você mãozinha assim E quem me der mãozinha assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Garçalete, beijo e chameia Pedir pra parar Eita coisa boa Gente, obrigado pela presença de cada um de vocês Viu, CTN Gastonetes de volta Esse palco massa, essa galera maravilhosa Em nome de Asp Produções Mais uma vez aqui presente Agradecer a presença de todos vocês Essa galera massa Sempre contagia aqui com a gente no começo aqui, beleza? E vamos ter mais sucesso aí pra vocês Lucélia, meu amor Aquele cheiro Obrigadão por tudo, viu? Eita que grito gostoso Eu gostei Grita de novo Grita de novo, ei Eita, agradecendo a galera da Paia também Que veio hoje aí Fichando presença Eita, galera de Recife Abração pelo Célia, viu? Marino Gastonetes da Rocha E quem nunca teve Aquela notificação preferida Já doeu Me abaranti E a tua boca Não vai mais não, viu? Não, né Moquinha? Ei Tanto feliz Que agora Tanto faz O nosso amor Calejou Apanhou, apanhou Que canção Da minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil Te entender Você me deu a aula De como aprender De esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Tudo mero muda a minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Apanhou, apanhou Que canção Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil Já fiz de entender Você me deu a aula De como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Já superei Já foi, mas não é mais O número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Existe gravações Gravando até pensamento Cuidado, veneguinha Não pense muito não Eu não empenho Mas eu já superei você Só tenho que ter feito Não Para de mais sucesso aí Que te faz Over you Essa briga doa e agora passa a lima do caminho Eu queria a gente me enterrar na boa Mas o que quer e o que não quer de mim? É, tem assunto, nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retocar, mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, eu vou sentindo até eu ver que eu faça raiva Vou dar o meu melhor na cama de piaça Quando você for virar um olho eu vou parar pra castigar Hoje, não só dá cabelo arrumado na cabeça No mundo do seu quarto hoje arranca a telha Quando você for virar um olho eu vou parar pra castigar Até em assunto, nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retocar, mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, eu vou sentindo até eu ver que eu faça raiva Vou dar o meu melhor na cama de piaça Quando você for virar um olho eu vou parar pra castigar Hoje, não só dá cabelo arrumado na cabeça No mundo do seu quarto hoje arranca a telha Quando você for virar um olho eu vou parar pra castigar Moreco de chumma Aqui Adiós Lábiá Bábiá É Óbvio Ítạ & Depois lute música Depois lute música Alô, só no tubar Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar Descer mais uma cerveja Hoje não vem a raideira Mais cachaça aqui na mesa Faz uma semana que eu vou te enganar E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Tem que machucar, machucar Mas depois faz vida E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, só no tubar Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar Descer mais uma cerveja Hoje não vem a raideira Faz cachaça aqui na mesa Alô, só no tubar Puxi uma moda Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar Descer mais uma cerveja Hoje não vem saideira Traz cachaça aqui na mesa Agora, a mesa Gassonete sua rocha A vida é mais gostosa O menino Vai brinquir Acho uma semana que eu vou te enganar E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, todo pai, hoje eu não morro E hoje eu vou me piagar É sem mais uma cerveja Hoje não tem saideira Trai cachaça aqui pra mesa Alô, todo pai, hoje eu não morro E hoje eu vou me piagar É sem mais uma cerveja Hoje não tem saideira Trai cachaça aqui pra mesa Eita menino Alô, Sérgio Anão, Fred Chaparel, William Turnê 24, 25 Aqui em São Paulo com a gente Alô, 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 Alô Vou em casa do cheiro de feriado Até alguém só sentir minha falta e já me vou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero E aí? Sume de coxinha, nem pisar em festas Deus me livre, mas quem me era? Postar foto junto e escutar de já era Deus me livre, mas quem me era? Eu tô com pra saber se você vier, a Lidia me espera Eu tô com pra saber se você vier, a Lidia me espera Ei, menino, eu espero, viu? Mas não demore, não E é, e é Eu vi, eu vi Alô, Fone Produções Santa Luz e Pensa aqui em breve Eu tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o caso sentiu minha falta e já ligou Meu portador É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Eu quero Sume de coxinha, nem pisar em festas Deus me livre, mas quem me era? Postar foto junto e escutar de já era Deus me livre, mas quem me era? Eu tô com pra saber se você vier, a Lidia me espera Eu tô com pra saber se você vier, a Lidia me espera Se você quiser её關ão com a multiplied Mas se você vier, a Lidia me espera tudo Eu tô com pra saber se você vier, a Lidia me espera Daqui a pouco eu vou comer bola ali em baixo, olha Se é bola eu quero, hein? Menino! Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Mexer Sem secundar, sem tesoura, sem beijar, sem tocar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura, fascina, proibida e morte em postura Depois da meia-noite é filme com censura E a sua linda é de procura A gata é uma loucura, faz cena proibida e morte em postura Depois da meia-noite é filme com censura Visualidade pura E gosta de fazer um ta, 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 tutu E não me mostrando quando é desse bumbu Ta, 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 tutu E não me mostrando Vai mexendo o bumbu, vai mexendo o bumbu Faz o movimento no teleno Vai mexendo o bumbu, vai mexendo o bumbu Faz o movimento no teleno Tá, tutu E a sua linda é de sua rocha Vamos nós Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Mexer Sem perigo nas intenções, sem puxar, sem trocar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura, faz cena proibida e morte em postura Depois da meia-noite é filme com censura Sexualidade pura A gata é uma loucura, faz cena proibida e morte em postura Depois da meia-noite é uma loucura Sexualidade pura E gosta de fazer um ta, 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 tutu Que cani mostrando quando é desse bumbu Ta, ta, tutu Que cani mostrando Vai mexendo o bumbu, vai mexendo o bumbu Faz o movimento no talento Vai mexendo o bumbu, vai mexendo o bumbu Faz o movimento no talento e o jazzo fazer um ta, 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 tutu Que cani mostrando quando é desse bumbu Ta, 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 tutu Que cani mostrando Gaça nessa rocha Ô menino Eu só digo uma coisa Ta, ta, tutu Como é que eu vou pegar esse papel? Cadê o aniversário? Joga aí, joga aí pra ver se vem aqui Eita, que tá falhando aqui, viu? Olha, certeiro Vamos cantar os parabéns, gente? Bora Pegou o papel aí? É esse aqui, ó Fala aí, fala aí quanto eu abro outro aqui Olha que letra linda, rapaz Doutor, é? Olha Quem escreveu a sua letra, doutor, é? Minha querida mãe Maria de Jesus E minha irmã Rita de Cássia Meus parabéns Quem é o filho de Dona Maria De Dona Maria de Jesus? Que não falou o nome dele, viu? Dona Maria e Rita Parabéns pra vocês, viu? Ficou tudo de bom Obrigada por vir comemorar aqui com a gente, tá? Antes de bater os parabéns, lê isso aqui Eu não entendi direito, não Um abração pra galera de Pernambuco Só entendi isso Pernambuco Pernambuco, Recife Romário, Pierri e Adriano É isso? Obrigada, viu? Dando a Maria de Jesus aquele cheiro Aquele abraço das gassonetes Viu? Que a senhora tem muitos anos de vida Vamos fazer os parabéns aí, Gil? Vamos fazer aí? Eu não tenho medo mais Mas o rei, Gil Vamos só cantar então, Gil? Cantando com a gente juntinho assim, ó Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida E muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida E cada ano que passa Ela fica mais vela Feliz aniversário, minha Maria Daqui a pouquinho você me dá um pedaço de bolo Eu acho que eu mereço Cuidado que ela come demais, viu? A Gil não merece não que ela não cantou não Só eu E a coisa Fora Bora, menino! O nome dela é rei de Rio Vamos sofrer um pouquinho? Não Vamos arrastar o shampoo no chão Agora sofrer não Arrocha e mexe No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não dá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Só levanta a mãozinha, só levanta a mãozinha assim ó É só pra quem tá sofrendo Eu não E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Perdendo medo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não dá um beijo Coração não dá mais aceitando Coração não dá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra A rocha da Bahia de Neuquimão A rocha querido A coisa linda Para de mais sucesso aí Vem! Pega a mulher aí pra dançar Salve Daqui a pouquinho tem aquele frego bem pegado Lá da Bahia pra vocês Arrocha, arrocha, arrocha É assim que eu gosto Pega a mulher pra dançar Olá Sua boca é melhor sua ex Que tanto faz, que tanto fez Pra ela era apaixonada E olha aqui Você não sabe o que é amor